E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu corpo da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, porém eu tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto muito polêmico do que aconteceu aqui em casa. Foi esses dias aí, aconteceu um negócio, mano, aqui em casa em que meu vizinho veio aqui pra arrumar confusão, ele veio aqui puxar assunto comigo. Eu tenho um vizinho que não gosta nem um pouco de mim, sabe? Ele é um cara que me segue muito, ele vem aqui em casa, ele reclama do barulho das motos, dos carros, ele reclama da minha vida pessoal. É uma pessoa que demonstra ter muita inveja, não sei, sabe? Um negócio assim bem estranho. Até porque onde eu vejo, só ele que reclama, sabe? Tipo, eu nunca tive reclamação de outro vizinho somente dele. Ele já tentou fazer baixo assinado pra mim, ele já tentou colocar fogo na minha casa, colocou fogo aqui no portão. E no último vídeo, ele veio aqui nesse portão aqui, tá ligado? E eu acabei dando um gelo nele, eu acabei colocando ele pra correr. E nesse vídeo aí teve muitos comentários. Teve comentário falando que eu tava certo e teve comentário falando que eu tava errado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje nesse vídeo aqui. Eu quero falar sobre esse assunto que rolou e contar o meu lado da história pra vocês. Porque eu acredito que no dia do vídeo eu acabei não me explicando muito bem, porque eu tava um pouco nervoso com o que aconteceu. Eu sei que até agora ele não voltou aqui, graças a Deus, parece que tá mais tranquilo as coisas. Porém, né mano, tá aquele clima, tá aquele negócio esquisito aqui em casa que a qualquer momento a gente sabe que pode dar outra confusão. Então eu vou falar pra vocês aqui agora a minha opinião sobre isso e o que eu acho, o que eu penso e o que aconteceu de verdade mesmo, né? Bom, deixa o like aí que me ajuda muito. Quem é novo, se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo todos os dias. Tem um meio-dia e outros seis horas da tarde todos os dias, de segunda a segunda. E gente, ó, pra quem quer comprar uma roupa do canal, da loja oficial, meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. É loja021.com.br e eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Outro detalhe, eu vou presentear vocês que me seguem com uma moto zero quilômetro e eu vou fazer um sorteio lá no meu Instagram. Então vai no meu Instagram e me segue lá, ó, que é esse daqui, que logo, logo vai sair a foto oficial e eu quero ver você aí que tá do outro lado ganhando esse prêmio, beleza? Bom, sem mais delongas, vou pegar aqui a minha motoca pra gente dar uma volta e conversar sobre esse assunto. Tem bastante gente curiosa, então bora pegar ali, ó, o xijotão e partiu. Xijotão. Bora. E galera, o negócio é o seguinte, pra quem viu o que aconteceu aí, o meu vizinho, ele andou fazendo algumas coisas assim que chateia muito, sabe? Que tipo assim, que tira bastante a gente do sério. E mano, ele, na última vez que ele veio aqui em casa, ele veio pra tipo fazer as reclamações que ele sempre faz, sabe? Ele veio com aquelas reclamações dele e... Mano, o que aconteceu foi que tipo assim, um dia antes, uns dias antes, não lembro se foi um dia, dois dias antes, sabe? Ele pegou e veio em casa e mostrou pra mim que tinha uma arma na cintura, né? E ele acabou me ameaçando aí com essa arma, falando que se eu não me mudasse, se eu não saísse de lá, a coisa ia ficar séria, que ele ia dar um jeito, sabe? E eu fiquei bem assustado com isso. E outro dia ele voltou, tá ligado? Ele voltou. Só que aí eu já tava meio que preparado, né? Eu tava meio que preparado pra seguinte coisa. Eu tenho uma arminha de airsoft, né? Que parece ser muito real, muito real mesmo. E ela é bem fortezinha assim, sabe? Tipo, é uma arminha assim que é forte, tá ligado? E ele pegou e tava no portão. E aí eu falei pra ele ir embora, sabe? Eu peguei e mostrei a arminha pra ele, né? E ele pegou e quis fazer a graça dele, porque o cara é cheio das graças. E aí, mano? Eu peguei e dei um... Ah, minha! Eu peguei e dei um tiro numa garrafa de vidro, tá ligado? Pra assustar ele. Porque eu falei, se você não for embora, você vai tomar no bumbum. Vai tomar no bumbum. E ele saiu vazado. E resumo da história. Algumas pessoas mandaram pra mim que... Eu fiz errado de não acertar no bumbum dele, né? Começou por aí. Vai que você fez errado. Garrafa não, tinha que ter dado no bumbum. Ou no pé. Mas, gente, eu acho que, tipo assim... Não compensa, sabe? Tipo... Fazer algo que vai trazer o mal pra ele, né? Porque eu acho que fazer o mal pros outros, ele volta pra você. E o que eu fiz foi o suficiente pra ele sair vazado, né? Ele viu que a arminha de brinquedo era forte. E que se ele tomasse uma daquela no pé, no bumbum, ia doer, né? E aí ele pegou e saiu, tipo, vazado mesmo, mano. Ó o Bruno. Meu amigo Bruno Garcia de Camaro. Dá um salve nele. Ó, Bruno, boca XJ leva, hein? XJ pega, hein? XJ pega. Esse carro joga pedra no olho. Rapaziada, deu muito ruim, mano. Pra ele, sabe? Porque ele veio, tipo, nessa intenção. Na intenção de pegar e meter o louco. Só que, né, meter o louco mais ainda, né? Metemos o louco mais ainda, tá ligado? Ele não esperava aí que ia colocar ele pra andar no negócio, né, mano? Ele não esperava que ia colocar ele pra andar aí com a arminha de airsoft, mano. Vou tentar encontrar com o Bruno ali, mas eu não vou acelerar agora porque eu preciso falar esse assunto aqui com vocês, tá ligado? Quem sabe já não trombo ele ali e não grava um vídeo, né? E, mano, foi um problemão. Foi um problemão porque, tipo assim, eu não esperava mesmo que ele ia reagir daquela forma. Então, pelo menos, deu tudo certo. A gente, de certa forma, agiu de uma forma meio bruta, né? Mas uma forma que resolveu também, né, mano? Uma forma que resolveu aí o problema. Porque ele saiu vazado e tenho certeza que ele vai pensar duas vezes aí antes de voltar pra querer fazer qualquer coisa aí contra a gente, né? E teve gente também que comentou que eu agi errado. Errado no ponto, tipo assim, não devia ter mostrado que tem um airsoft daquela, um airsoft realista. Teve gente que mandou pra mim falando que eu poderia ser preso se eu fosse pego com aquela arminha. E pra quem mandou isso, aquela arminha eu comprei numa loja credenciada. Aquela arminha, ela tem nota fiscal, ela tem tudo, entendeu? Ela tem tudo. Eu não saio com ela pra rua. Eu não levo ela nem dentro do carro pra brincar de tiro-alvo em lugar nenhum. Ela fica guardadinha dentro de casa, num lugar que ninguém consegue pegar ela pra brincar. Até porque eu tenho muito ciúme dela, né, mano? Que eu paguei, tipo, mil e mil e pouquinho naquela arminha. Então é uma arminha, assim, foda, né, mano? E, mano, alguns comentários eu acho que às vezes é mais inveja, né? Porque eu queria ter uma arminha daquela. Aí quer falar que é arminha? Não sei o que, não sei o que, meu filho. Aquilo ali não é 3 oitão de noia, não. Aquilo ali é uma airsoft comprada numa loja credenciada que vende um monte de airsoft top. Tem nota fiscal, tem tudo. Então, não chapa a mesma ideia também, né? Eu acho que, tipo assim, o tiro na garrafa foi suficiente pra ele ficar esperto, né? Pra ele ficar esperto e ter certeza aí que ele não vai voltar tão cedo, né? Já pensei até em me mudar por causa desse cara, mas eu acredito que esse também não é o caminho certo. Porque se mudar por causa do vizinho folgadão, é um negócio complicado, né, mano? Complicado, complicado mesmo, sabe? Muito folgadão, demais, mano. Quando folgadão o cara acha que, sei lá, que pode fazer tudo, que pode falar com a gente do jeito que quiser. E não é bem assim, né, rapaziada? Fazer isso aí, porque a gente é uma pessoa de bem. A gente tá fazendo vídeo aqui pelo bem pra incentivar muita gente a estudar, a trabalhar, a realizar seus sonhos, não desistir, né? Eu cultivo muito aqui falar sobre o progresso no canal e não a retrocesso. E pode ter certeza que o cara igual ele deve se doer bastante por causa disso, saber que às vezes a gente é uma pessoa querida e que só tá vivendo a nossa vida, né? Ó essa moto aqui, ela faz um pouquinho de barulho mesmo. Mas não é o fim do mundo, não é motivo pra você mostrar uma arma pra alguém e ameaçar essa pessoa, né? Só porque a pessoa tem uma moto dessa não significa que ela é uma pessoa de mal. Só porque o negócio tem esse ronco bonito aqui, né? Esse ronco é lindo, não é bonito, é maravilhoso. E tem gente que se dói com isso de uma forma exorbitante, sabe? De uma forma assim que não faz muito sentido o porquê ficar pistola com um negócio desse, mano. Ficar pistola aí por causa de uma moto, por causa de um carro, por causa de coisa simples, né? Coisa simples, né? Porque, meu, cabra por causa de um negocinho assim, velho, ligar e sair com a moto, pô, não quebra minhas pernas, né, velho? Já cortei giro dentro da outra casa que eu morava, nunca mais fiz isso, né? Nessa casa eu tenho um respeito total, assim, pelos vizinhos e nem por isso, sabe? Problemão, mano, problemão mesmo. Ai, meu Deus. Ah, que ronco, hein, papai? Ah, que ronco, hein? Cadê o Bruno? Bruno, sobrou nem o cheiro do Camaro, o Bruno sumiu, o Camaro, rapaz? Eu quero ver o Camaro sumir na frente do R8, hein? Aí não sumi. XJ6, XJ6. XJ6, tô na braba. Braba, 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 que tem história pra contar, hein, mano? Já irritou muita gente essa moto, né, mano? Vamos ser sinceros, quem acompanha eu faz mais de dois anos, três anos, tá ligado? Tanto de problema, que essa moto já passou, hein? E quebrar quebou nada, né, rapaziada? A XJ6 nunca quebrou, mano, algo, tipo assim, grave. Tá o freio, né? O freio quebrou esses tempos, aí eu troquei pra uma peça, agora o ABS não tá funcionando, viu? Não tá funcionando. Tá vendo que a luz tá acesa? Tem que levar lá pro Paulinho pra nós ver, porque a gente comprou um módulo, né? Compramos um módulo e o ABS não tá funcionando. Porém, o freio tá... O freio dela tinha travado, tava duro, com um negócio assim, louco. E, mano, tá um clima esquisito aqui que tão buzinando pra rua. Não sei se é amor por político, o que que tá rolando. Sei que tá uma buzinação, é uma buzinação, velho. É uma buzinação, mas buzina, 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 buzina lá. Com as bichiguinhas ali, ó. Levaram as vãs escolar. Não tô entendendo muito bem o que que tá acontecendo aqui na minha cidade hoje, não. Tá um negócio meio esquisito. Bom, rapaziada, vou fazer o seguinte. Vou voltar pra casa. Eu acho que já consegui explicar brevemente pra vocês. E aí, o que que anda rolando, sabe? Espero que vocês tenham entendido. Deixa aí nos comentários o que você achou disso que aconteceu. Vocês acham que eu agi errado? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo comentários aí de todo mundo, beleza? Bom, vai ser nesse vídeo por aqui. Me segue lá no Instagram que vai rolar o sorteio da moto. Quero que você participa, poder ganhar uma moto. Vou sortear uma moto zero quilômetros pra vocês. Então, fica ligado aí no canal. E, bom, por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Não, logo, logo eu tô de volta. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima que é nóis. Valeu e fui! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma